Alô amigos do EsporteV, a partir de agora acompanhamos mais uma vez todas as emoções da Copa do Mundo de Vôlei. Vamos acompanhar o segundo jogo da seleção brasileira. Depois de uma estreia ruim, o Brasil perdeu para a China. A China tem uma seleção muito forte, mas o Brasil foi muito bem no primeiro set, venceu com muita facilidade por 25 a 14. Depois acabou perdendo a partida para a China. A China depois venceu os sete seguintes por 25 a 18, 25 a 19, 25 a 16. O Brasil fazendo hoje o segundo jogo, Brasil jogando contra a Turquia. A Turquia vem de uma participação surpreendente no campeonato europeu. Antes do campeonato europeu, era a 44ª seleção no ranking internacional e foi vice-campeã europeia à seleção da Turquia. Turquia estreou perdendo para a Polônia, 3 para a Polônia, 2 para a Turquia. Um jogo muito equilibrado. Você vê aí a apresentação das jogadoras brasileiras. O Brasil jogando hoje de uniforme branco. O Brasil perdeu ontem para a China. As jogadoras estão animadas. Nós vamos ao Japão. Vamos ver o que a Valesquinha está esperando do jogo. A Valesquinha que foi apresentada agora conversou há pouco com o repórter Pedro Bassan. Compromisso em princípio bem mais fácil do que o de ontem contra a China. Valesquinha, como é que a seleção ficou de ontem para hoje? Como é que sentiu essa derrota? Está tudo bem? Não, tudo bem. Ontem à noite, normalmente, todo mundo dormiu meio que chateado com o que fez. Depois do primeiro teste que foi, e fizemos o terceiro e o quarto. O segundo não é tanto. Mas hoje acordamos com outros filhos, vinha a Turquia. Cada dia, assim, acabou o jogo, eu tenho que esquecer. Para o próximo, eu vou entrar com tudo. Até porquinha a partida. Até porquinha a partida. Pedro Bassan, direto de Kagoshima, para o Sport TV. Agora a apresentação das jogadoras da Turquia. Vamos à primeira participação de Dulce Thompson. Thompson Dulce, ontem o Brasil perdeu a partida para a China. Ele foi amplamente dominado a partir do segundo set. O que esperar da seleção brasileira jogando hoje contra a Turquia? Um alô especial para a China, bom dia. Bem, a Turquia é uma equipe alta. É uma equipe que, de repente, né? Obviamente, depois de um trabalho de alguns anos, Começou a sobressair, foi vice-campeã europeia, Atrás da Polônia. É uma equipe perigosa, uma equipe muito alta. E vamos... Um jogo completamente diferente do que o jogo contra a China, né? Com bolas altas, com bloqueio mais parado. Eu acho que o Brasil hoje, Luiz, tem grandes chances de fazer uma partida excelente e de vencer esse segundo jogo. Vamos agora para o início do primeiro set. Fernando Aventurini em suspensão. Bola de segurança para a saída de rede. Primeiro ponto brasileiro no ataque da Virna. Um para o Brasil, zero para a Turquia. Sacando o Virna, experiente Virna. Ataque do chão, balanceado. O levantamento para a bola de segurança. Falando em atacante canhota, você vê um ataque de mão esquerda. Leila e Elisângela. Leila, atacante canhota. Ficaram no Brasil. Bloqueio da Erika. Segundo ponto brasileiro. São jogadoras que fazem falta, Dulce Thompson. Ah, sem dúvida nenhuma, né? A Leila é uma craque. O voleibol de quadra, né? Perdeu a Leila para a praia. É uma jogadora muito versátil, né? 2 a 0 Brasil. Tempo atrás. O ataque da... Ocelic. Primeiro ponto da Turquia. Anikoglu no saque. Levantamento para a Erika. Encarou o bloqueio duplo. Levantamento para o meio. Tem contra-ataque brasileiro. Virna pelo meio. Atrás da linha dos três. Bloqueio brasileiro abriu. Bola fora. Ponto do Brasil. 3 Brasil. 1 para a Turquia. Bola de segurança. Na entrada de rede. Ataque para fora. Erika cede a bola fora. Ponto brasileiro não. Você viu a Ezra. Fernanda em sustenção. Bola para a saída. Bia vem com tudo. Vem forte no corredor. Mais um ponto brasileiro. Todas as emoções da Copa do Mundo. Brasil e Turquia. O ataque fica no bloqueio brasileiro. Bola rápida de meio. Boa cobertura da Erika. Tem contra-ataque com a Bia. Pela saída atrás da linha dos três. Mais um ponto do Brasil. Brasil começa bem no primeiro set. Isso aconteceu no jogo de ontem, Dulce Thompson. É complicado para a equipe brasileira porque não tem muitas informações sobre algumas equipes. Sobre a Turquia. O Zé Roberto Maranhão não conseguiu muitas informações. Nem sobre a Colônia também, que foi campeã europeia. Mais um contra-ataque do Brasil. Com a Virna pelo meio, atrás da linha dos três. Fernanda chamando a Erika na bola de segurança. Bloqueio de Mesliar. A canhota subiu, fechou bem no corredor. Primeiro set de jogo. Cinco Brasil, seis Brasil agora, três para a Turquia. Essa é a primeira vez que a Turquia disputa uma competição importante no vôlei feminino. Até hoje, a seleção turca nunca tinha participado de um campeonato mundial. Nunca participou de Jogos Olímpicos, Copa do Mundo ou mesmo um Grand Prix. Erika vai para o saque. Primeiro set, o Brasil e Turquia. Você acompanhando as emoções do vôlei feminino do Brasil aqui no Sport TV. Erika, sacando viagem, sacando forte, sacando bem. Sai o levantamento de manchete da Líbero. Bola veio de graça. Fernanda, na segunda. Não caiu a bola da Fernanda Venturini. Fernanda em suspensão. Gol, uma das mãos. Espetacular, Fernanda Venturini. Grande levantamento. Valeusca. Na China. O Brasil precisa aproveitar essa partida de hoje. A equipe da Turquia é uma equipe que joga com bolas altas nas pontas. O que atrapalhou muito o Brasil no jogo contra a China foi a velocidade das chinesas nos contra-ataques. Essa perfeição das defesas e do movimento e recepção de saques. A Turquia erra mais, sente mais também a recepção de saques. Amanhã às nove da noite, ao vivo, Galvão Bueno e seus convidados no Bem Amigos. Vamos ver com um grande programa no Sport TV. Toda segunda, nove horas da noite, Bem Amigos com Galvão Bueno. Seguiu ali a canhota Meslian. Jogadora de 1,87m, canhota. Ela ataca a 2,98m. Brasil começou bem no primeiro set. Você acompanhando a Copa do Mundo de vôlei feminino aqui no Sport TV. Permanece sacando Erika. Taca a viagem mais uma vez. Passe na mão. Bola para a saída de rede. Roda a Turquia. Ponto turco. Aisum. Saque do chão balanceado em cima da Erika Fernanda. Fia. Pelo meio, atrás da linha dos três. Seguiu no bloqueio simples. Aisum. Bloqueou uma diagonal, a Bia bateu na outra. Nove Brasil, quatro Turquia. Pelo ataque, pelo meio, atrás da linha dos três. Meslian. Ela nasceu no dia 12 de setembro de 1983. Nove Brasil, cinco Turquia. Fernanda, variando a jogada. Mais um ataque pelo meio, atrás da linha dos três. Pia, mais um ponto brasileiro. A Bia já tem quatro pontos em ataque e contra-ataque. Olha aí, o número 11. Cinco pontos da vantagem brasileira. Dez Brasil, cinco Turquia. Dez a seis. Aí a Natália. Natália tem um metro e noventa e três, né? O levantamento não foi muito bom, mas ela é muito alta. Ataca três e quatro. Bola rápida no meio. Funciona o bloqueio. Meslian. É muito alta a seleção da Turquia. Meslian subiu no duplo com a Oslen. Dez Brasil, sete Turquia. Virna usando toda a sua experiência, explorando o bloqueio pela saída de rede. Ponto brasileiro. Você escuta a todo instante José Roberto de Maranhes orientando o time. Onze Brasil, sete Turquia. Bola rápida de meio. Ponto da Turquia. O Selic Oslen. Três pontos na frente da seleção brasileira. Fernanda com passe na mão em suspensão. Desmico. Variando as jogadas Fernanda Venturini. Hoje trabalhando com passe na mão. Desmico. Bloqueio de meio. Saltou na primeira bola. Quer dizer que o bloqueio da Turquia não tinha ideia, né? Dessa jogada. Não fez nenhuma marcação de bloqueio. Doze e oito. Saque errado. Doze Brasil, nove Turquia e a Natália. A Turquia fez um jogo ontem muito puxado contra a Polônia. Três a dois. Exatamente. Fernanda. Suspensão. Passe na mão. Bia largada atrás do bloqueio. Chegou a cobertura. Fernanda. Bola rápida de meio. Valeuska. Segundo ponto da Valeuska no sete. A Fernanda não pôde trabalhar essas bolas de velocidade de contra-ataque na partida contra a China, né? Faltou recepção de saque o tempo todo. É uma jogadora extraordinária, mas precisa de uma boa recepção para poder fazer a variação da jogada. Bola para a saída de rede. Ponto da Turquia. Aissu. Treze Brasil, dez para a Turquia. Ataque viagem. Fernanda com o passe na mão. Érica. Grande defesa. Tem contra-ataque da Turquia. Ficou no bloqueio brasileiro. Bola de segurança na entrada de rede. Ataque na diagonal. Décimo primeiro ponto da Turquia. Aí a Ezra. Ezra tem um metro e oitenta e um. Treze a onze. Fernanda Venturini. Érica. Encarou o bloqueio. Se deu bem. Achou uma diagonal. O bloqueio de meio chegou quebrado. Atenção. Érica vem para o viagem. Essa é uma boa passagem para o Brasil. Belo levantamento. Ameaçou até largar de segunda. Barra. O Brasil precisa prestar muita atenção nessa jogada pelas costas da levantadora. Porque sempre quando a recepção vem boa, a levantadora arrisca a bola de velocidade. A China, né, não chega nem a ser uma China. É um tempo muito rápido atrás da levantadora. Bia pelo meio. Atrás da linha dos três. Barra. Saiu o que a Dulce acabou de falar. Tempo atrás. A bola foi defendida. Tem contra-ataque do Brasil. Ponto brasileiro. Bia. A maior pontuadora do Brasil até o momento no set. Bia. Bia tem seis pontos. Olha ela nos vídeos de ataque contra a taxa. 15 a 12. Bola alta. Bola de segurança na ponta. Medalha. Natália. Foi lá em cima. Quebrou a munheca. A Natália tem um metro e noventa e três. Tem um alcance de três metros e quatro. Ela bloqueia a dois de noventa e cinco. Uma rede de dois e vinte e quatro. Isso é apenas um detalhe para ela. O fato da rede estar ali. Bia. Contra-ataque do Brasil pela saída atrás da linha dos três. Está bem, Bia? Décimo sexto ponto da seleção brasileira em mais um ataque da Bia. Muito acionada e pontuando muito vale o sorriso, Bia. E a Fernanda Venturini colocando as jogadoras sempre com bloqueios simples. Esse é o grande truco das atacantes do Brasil, né? De ter uma Fernanda Venturini no levantamento. Porque o bloqueio da Turquia é muito alto. Se o jogo ficar lento, se as brasileiras começam a errar a recepção, facilita o posicionamento de bloqueio duplo em cima das jogadoras do Brasil. Então é muito importante que o Brasil tenha uma regularidade grande na recepção do ataque para a Fernanda poder brincar com o levantamento. É o que ela fez durante toda a vida dela, né? Vamos ouvir o José Roberto Guimarães. Dois falava sobre a Fernanda Venturini. Fernanda foi uma grande levantadora no profissional, no time adulto, porque na seleção brasileira juvenil jogava atacando. A levantadora titular era Simone Storm. Sacando o Fernanda Venturini. Bola alta para a Natália. Arlene tentou a defesa, não conseguiu. Copa do Mundo de vôlei. Fernanda Venturini, a largada. Não caiu a bola da Valesquinha. Tem contra-ataque da Turquia. Muitos recursos técnicos da Neslihan. Ela é canhota, ação corredor bonito. 16 a 15, encosta a Turquia. Bola para a saída de rede, não cai. Neslihan. Ficou no bloqueio. Bem, Valesquinha. Ponto importante. Teria um empate da Turquia. Segundo ponto do Brasil de bloqueio nesse sete. A Valesquinha não é tão alta, mas ela fez muitos pontos de bloqueio contra a China no primeiro jogo do Brasil. Bola de graça. Fernanda Venturini para a saída. Bola baixa. Largada caiu. Tem Bia. Dando uma largadinha atrás do bloqueio. O levantamento foi baixo. Bia se virou bem em ponto brasileiro. Aqui no Esporte TV com exclusividade, você acompanha todas as emoções da Copa do Mundo de Vôlei. Está irritado o João Roberto de Maranhe. Esporte TV, o canal campeão. Renzo Gray se enfrenta a Carlos Newton no Pride Bushido e você só assiste no Premiere Combate. Brasil 18, Turquia 15. Barra. Bola para a saída. Para a Natália. Ponto da Turquia. O quarto ponto da Natália de ataque. Uma jogadora que ataca com o braço esticado. Olha só, bolas altas. Não tem muito segredo. O bloqueio precisa esperar para fazer a marcação. A Natália é a sétima maior pontuadora até agora da Copa do Mundo. Mais um ponto da Turquia no contra-ataque. Meslihan. Meslihan já tem três pontos em ataque e contra-ataque. E a maior parte desses pontos, né, dois deles, sempre ali pela saída de rede. Que o Zé Robert fala que é a posição dois, né, que é nas costas da levantadora da Turquia. Volta a encostar a Turquia. 18, 17. Erika afastada da rede. A Turquia tem a chance do empate. Barra. Meslihan. 18, 18. Seleção muito alta, de muita potência no ataque à seleção turca. Meslihan tem 1,87m. O alcance dela é de 2,98m a canhota. Entrando pela primeira vez no time nessa Copa do Mundo, a Paula. Nós falávamos de renovação, né, o Brasil tem jogadoras jovens, né. Como a Paula, por exemplo. Bia. Ponto do Brasil. Excelente o primeiro sete da Bia até o momento. Nove pontos em ataque e contra-ataque. Em 19. Meslihan. Defesa brasileira. Olha o contra-ataque. Vamos no capricho, Paula. Pra fora. Tudo igual, 19, 19. O ataque contra um bloqueio muito alto, né. Tem todo um... Uma calma especial, porque a jogadora precisa explorar o bloqueio. Oslen no saque. Fernanda de manchete. Bola pra saída. Que bola! Grande ataque. Valeuska, Valeuska. Primeiro a Bia. Soma diagonal belíssima. Depois a Valeuska atacou com vontade. Hoje a Valeuska tá mais solta. Ontem esteve muito tímida contra a China. Ela não teve chance de ataque, né. Porque o Brasil... Faltou recepção pro Brasil. Faltou uma defesa na mão da Fernanda Venturini. Pra poder elaborar essas jogadas velozes. Bia erra o saque 20 a 20. A Valeuska já tem dois pontos em ataque e contra-ataque com essas bolinhas rápidas. Resliam. Fernanda, com o passe na mão. Paula! Torou no bloqueio. Natália defendeu. Em contra-ataque da Turquia. Paula, excelente a defesa. Bia levanta de manchete. Pra própria Paula. Largada. Barrar. Bola pra saída. Ponto da Turquia. Osbeck Aysun. A China. Aysun tem 1,86m. Ataca a 3,3m do chão. A maior parte dos ataques da equipe da Turquia é ali naquela posição. Nas costas da levantadora, são bolas velozes. A não ser a número 7, né? A Natália, que é uma jogadora muito alta, que ataca uma bola alta naquela posição 2. Olha, esse é o meu corpo que adorou o título lá. Agora só decidir. Esse é o homem que decidiu. A coragem do Zé Roberto. Lembrando pra sim antes, o Zé Roberto está 3 meses só com a seleção brasileira. Já fez algumas reformulações, né? Em relação à equipe do outro, do ex-técnico da seleção, do Marco Aurelio Mota. É um recomeço num prazo muito curto, né? Porque ano que vem, temos Olimpíada pela frente. Meslian, grande saque, Fernando Levanta. Tem contra-ataque, Aysun. Barra. Meslian, pelo meio, atrás da linha dos 3, bateu pra fora. Ponto importante pro Brasil, tudo igual. 21 a 21. Zé Roberto pede pressão. 21, 21, primeiro sete. Você torcendo pelo Brasil no Sport TV. Copa do Mundo de vôlei. Paula. Barra. Bola alta na ponta. Subiu o duplo. Pancada na diagonal. Lindo o ataque. Ceda. Jogadora com 1,92m. 3,03m de alcance no ataque. O saque é dela. Falava pouco, essa é uma seleção muito alta, de muita potência no ataque. Pia, mais um ponto brasileiro, tudo igual. 22 a 22. Saindo a ceda, voltando a número 2. Voltando a Ezra. Gumus Ezra. Corredor, volta. Barrar, passe na mão. Bola alta pra Natália. Sensacional. Valeusca, grande defesa. Estava bem posicionada. Virna no contra-ataque. A bola volta. Zé Roberto cantou. Vai voltar. Fernanda em suspensão. Bola rápida de meio. Valesquinha. Ponto do Brasil. Ponto do Brasil. A Fernanda até preocupada, né? Porque foi um bloqueio na marcação pesada em cima da Valesquinha. Valesquinha. Ainda bem que a Valesquinha pegou essa bola na ponta dos dedos das bloqueadoras da Sofia. O Brasil também jogando muito com a saída de rede, com as costas, né? Do posicionamento ali da Fernanda Venturini, que é o alto do vídeo pra gente, pra finante. Pontuando muito com a Bia. A Bia já tem 10 pontos em ataque e contra-ataque. Tem sido uma jogadora importantíssima pro Brasil nesse primeiro set. É a número 11. 23, 22. Natália. Reação de Dulce Thompson. Dulce. O que você falou com esse ataque da Natália? Bola alta, bracinho esticado. Não, você falou... Nossa. Falei nossa. 23, 23. Vigna responde. Set point Brasil. 24, 23. Bola de segurança pra Natália. Bola defendida. Bia. Tome bola. Pra ela, pra Natália. Chegou o bloqueio brasileiro. 24, 24. Natália agora não veio pra aquele ataque pra baixo não, Dulce. A Natália já tem 6 pontos nesse set em ataque e contra-ataque. 24, 24. Fernanda Venturini com o passe na mão. Bola pra saída de rede. O ataque pra fora. Vigna bateu pra fora. Set point agora pra Turquia. Um momento muito ruim pra Vigna ter errado esse ataque, né? Talvez um levantamento um pouco baixo, né? É, tem que usar Bia, repetindo pra assinância. A Bia tem 10 pontos em ataque e contra-ataque. Número 11 do Brasil. Ela vem sendo bastante regular durante o primeiro set. Fernanda vai chamar a Bia. Set point Turquia. Bola pra ela, pra Bia. Ponto brasileiro. 25, 25. Desce do primeiro ponto da Bia, né? Camisa 11 com 11 pontos no primeiro set. Fabiana. Aumentar o bloqueio. Vai tentar um ponto de bloqueio José Roberto Guimarães. Atleta jovem, 18 anos, a Fabiana, jogadora de meio. 25, 25. Natália bloqueada. Fabiana. Na bola de cheque não definiu, não botou no chão. Vem a Paula. E o ponto é brasileiro. Set point é do Brasil. 26, 25. E que sofrimento, né? Fernanda. Fernanda. Voltou no pé. Voltou no pé. Oslen no bloqueio. A Oslen bloqueia. A 3 metros de altura. Segundo ponto de bloqueio dela. E a Turquia já tem 3 pontos de bloqueio nesse set. Set point, Turquia. 27, 26. Fernanda. Tempo atrás. A Lesquinha tudo igual. Preocupação com a Canhota, com a Nesliã. Bola para a entrada de rede. Amortecendo o bloqueio. Vamos nesse contra-ataque, Brasil. Virna pelo meio atrás da linha 2, 3. Só que quem está no bloqueio é a Oslen. Não adianta bater reto em cima do bloqueio de meio, né? Isso é dever de casa básico de jogadoras que atacam do fundo. Atacar para as diagonais o tempo todo. Oslen, balanceado. Set point, Turquia. Fernanda. Ria. Ficou no bloqueio. Acaba o primeiro set. 29 a 27 para a Turquia. Sorriso da Aysun. A Turquia vence o primeiro set. O primeiro set muito disputado. Fique ligado no EsporteV, o canal campeão. Alô, amigos do EsporteV. Aí você vê Nesliã. A altíssima jogadora canhota da seleção da Turquia que venceu bem. Venceu o primeiro set por 29 a 27. Essa é a seleção vice-campeã europeia. Até então era a 44ª seleção no ranking. Só que apareceu muito bem no último campeonato europeu e vai jogando um belo voleibol contra o Brasil. O problema do Brasil no finalzinho foi a eficiência do bloqueio da jogadora número 4 da Oslen. Que entrou na rede muito bem. Uma jogadora de 1,94m. A Turquia, a Polônia, a Rússia são equipes que têm a mesma característica. Elas não têm muitas jogadas, muitas variações. Tem uma bola só rápida na saída do rito que a gente chama na posição 2. Que é a China, uma bola um pouco mais longa. E às vezes vem na cabeça, nas costas da levantadora. E joga o tempo todo com bola alta. Olha só, a 17 a canhota joga com bola alta. A Natália, número 7. A número 17, a Nesliã e a Natália, número 7, foram as duas grandes contoadoras da equipe da Turquia. Tempo atrás não caiu o Fernando Aventurini contra o ataque do Brasil. Virna na diagonal, bola defendida. Nesliã, no bloque, no bloque. Alesquinha, ponto brasileiro. O Brasil fez dois pontos de bloqueio no primeiro sete. A Turquia fez cinco pontos de bloqueio no primeiro sete. Com o Brasil, zero, Turquia. Nesliã, bloqueada de novo. Natália, largada. Fernanda, olha o contra-ataque. Com a Bia, tentou virar para o corredor, bola fora. É, nós não temos dúvidas de que a Bia vai ser muito marcada. Já foi marcada no último ponto do primeiro sete. Exatamente, é uma jogadora que faz 11, 12 pontos. Em apenas um sete, a equipe já marca bastante no sete seguinte. Virna também marcada. Segundo ponto da Turquia. Dois, Turquia, um Brasil. Fernanda. Bia. Ponto brasileiro. Sabiamente, explorou o bloqueio, né? Porque viu um paredão ali na marcação do duplo, olha aí a Bia. Dois a dois. Bola de segurança na ponta. Grande defesa da Fernanda Venturini. Virna vem no contra-ataque, pelo meio atrás da linha dos três. Paula, bola tocou no bloqueio. Olha a esquinha no bloqueio. Bola para a saída, Nesliã. Fernanda, chamando Paula na bola de segurança. Bola pegou na antena. O Zé Roberto Maranjo optou pela Paula, no número 12 do Brasil, como titular, nesse início do segundo sete. A Erika não voltou. Qualesquinha. Pancada. Ponto brasileiro. 3x3. Bola para a saída. Pia. Achou uma diagonal. Virna pelo meio, atrás da linha dos três. Chegou no bloqueio. Brasil 4, Turquia 3. Passe na mão. Bola de segurança na ponta. Achou uma diagonal. A Ezra. Levantou a Ezra. Ela é diagonal. 4x4. 5x4. Nesliã. Primeiro ex da partida. Nesliã. Fernanda. Valeusca. Nesliã. Ezra. Clopiada. Valeusca. A Nesliã que perdeu o tempo. Sáquio, né? Ela levou a bola muito na frente. Exatamente. O primeiro sete deu Turquia. 29x27. Nesliã. Pelo meio, atrás da linha dos três. Nesliã que fez 5 pontos em ataque e contra-ataque. Olha ela aí. Nos sete passados. Número 17 da Turquia. Fernanda Venturini em suspensão. Paula. Veio com tudo agora. Esquentando no jogo a Paula. Paula que foi convocada também pelo técnico da seleção, Marco Aurélio Mota, né? Antes do José Roberto. O José Roberto continuou com a convocação da Paula, da Valesquinha. Paula vem de viagem. 6x6. Brasil Turquia. Segundo sete. Brasil no contra-ataque. Bia. Como a Dulce falou, já tem mais marcada a Bia. Virna. Vibração da Virna. Ponto brasileiro. Aí está experiente, Virna. Virna já tem dois pontos de contra-ataque nesse segundo sete. Sete Brasil. Seis para a Turquia. Sete a sete. Dos sete pontos da Turquia, três erros do Brasil. Dois ataques com saque. A Turquia vem impecável agora. Não entregou nenhum ponto em erro para a equipe brasileira. Virna para fora. A Virna ataca essa bola a 3 metros e 6 de altura. Terceiro ataque que o Brasil perde nesse segundo sete. A Bia vão atacar a Paula. E esse último da Virna na posição 4, que é a posição de ponta. A Rádio também do Heifengen. Não sei se ela vai bater lá. Nós estamos toda hora pedindo sempre a próxima bola. Não tem próxima. Nós é que precisamos jogar. E um pouquinho a defesa. E o régimen. Irna. Sai o meio. Subiu ao pau. Você tem que rodar pra cá. Não faz isso quando você vai rodar. Carreira do João Roberto como atleta, começou em 67. José Roberto Guimarães foi levantador, aliás, dos bons. Oito do dia, sete do Brasil, Fernanda, Valeusca! Oito a oito. Mesliã, pancada, mais um nosso aqui da Rússia. Eu falo nosso sempre que a Mesliã vai pro ataque, porque é um braço muito pesado, né? E ela já deu uma medalha, não lembro em quem, no primeiro set, uma jogadora brasileira. Virna, estou no bloqueio, Virna. Mas o Brasil sempre está, pelo menos, ali de frente pra essa jogada. Vem aí, Assasá. O Elissa de Souza, Assasá. Jogadora de 21 anos, 1,69 metros, pesa 76 quilos. Nação Barbacena. Começou a sua carreira em 97. Vamos tentar trabalhar, né, de uma lagada. Nós não conseguimos ainda jogar melando a bola, tá? Fernanda, o meio está virando, só que nós temos que chegar um pouquinho, bate mais pra dentro. A gente tem que pegar, mas o ponte dela é lá. Mas o ponte lá é corredor. A Vila tem que chegar na vareta. Pra dentro nós temos. Vamos embora, vamos embora. Valendo, galera, vamos embora, vai. Vamos, vamos, vamos. Complicado, né? O São Roberto passando as instruções, né, orientando as jogadoras o tempo todo. Ele fala azul das jogadoras desde o primeiro set nos presentes. Mais um erro de ataque do Brasil. Já é o quarto erro de ataque no Brasil nesse primeiro set. 11, Turquia, 8, Brasil. Tempo atrás. Valesquinha, ponto brasileiro. O primeiro set do Turquia, 29 a 27. Todas as emoções da Copa do Mundo de vôlei aqui no Sport TV, segundo jogo. O Brasil perdendo a estreia para a China por 3 a 1. Mesliã, bloqueada, duplo. Vibra, Valesquinha. Agora sim, né, olha só. Tudo começou com uma recepção ruim da Turquia. É o que o Roberto falou na hora do tempo. O Brasil precisa dificultar a recepção de saque dessas jogadoras, né? São jogadoras grandes, já com dificuldade de deslocamento. Mesliã. Bola pegou no bloqueio brasileiro e na antena. E foi pra fora. Por isso isso aí. Por isso a marcação de bola fora. Por isso. 12 a 10, Turquia na frente. Fernanda Venturini em suspensão o tempo atrás. Já o Roberto chamou a atenção. A bola de meio tá caindo. Pra você que não acompanha sempre as emoções do vôlei, quando eu falo levantamento em suspensão, é o levantamento após um salto. Agora. Turquia fez o levantamento em suspensão. Fernanda também. Contra-ataque brasileiro. A largada. Bola de cheque. Valesquinha. Ataque agora é da Turquia. Ezra. Bloqueio brasileiro. Tudo igual. 12 a 12. O Brasil empata. A Valesquinha já faz o seu terceiro bloqueio. Nesse segundo sete. O Brasil já tem 4 pontos de bloqueio no segundo sete. Nesliã. Bola ficou curta pra ela. Veio a soma diagonal. Grande ataque. A Nesliã já tem 4 pontos em ataques. E a Turquia tem 5. Quer dizer, tudo com ela. Paula. Veio forte na diagonal. Fernanda Venturini. De novo. Paula. No corredor agora. A Paula dá quase um gancho na bola. Importante a variação, né? O primeiro ataque ela tentou na diagonal. Depois ela voltou com o ataque e fez ponto no corredor. É isso aí. É um movimento característico de braço com a Paula. 13 a 13. Ela colada na rede. Pia bem. Paula. Mesliã. Rede. Rede. Ponto brasileiro. Toque na rede. E é o primeiro erro da Turquia nesse limpeço. Um toque na rede. Levantamento muito colado. Abarrar botou uma bola coladíssima na rede para a Mesliã. 14 Brasil, 13 Turquia. Abarrar. Erra a Turquia de novo. Erro na recepção. Erro no levantamento. Ponto do Brasil. É isso aí. O Zé Roberto pediu. Pediu um saque mais forte. Mais complicado. Mais complicado. 15 a 13. Brasil na frente. Mesliã. Bola defendida. Fernanda. De manchete. Para Paula. Bola. Com a bola da Paula no fundo. Barrar. Esliã. Muito acionada. Bia. Pela saída de rede. Belo rali. A bola não cai. Brasil 15. Turquia 13. No corredor. Esra. Bola passou no meio do bloquinho da Bia. E para a Turquia o primeiro ponto de contra-ataque, né? Depois de uma defesa, a Turquia finalmente faz um ponto nesse segundo sete de contra-ataque. Brasil um ponto na frente. Pancada. Fernanda com passe na mão. Valeusca. Paula. Está em jogo. Esra. Ficou no bloqueio. A bola saiu. O ponto é da Turquia. Foi para fora com muito pouco, né? Ficou no bloqueio. 15 a 15. Segundo sete no primeiro. Deu Turquia. Mesliã erra o saque. Roda o Brasil. Agora se a Turquia vem com esse jogo pesado em cima do Brasil, imagina a Polônia. É que foi vencedora do campeonato europeu. Venceu a Turquia na partida de ontem por 3x7x2. É um time ainda mais potente, mais forte. E veja toda a tabela da Copa do Mundo de vôlei, esportev.com.br. Lembrando para o assinante também, que a Turquia venceu a Rússia no campeonato europeu. Quer dizer, são grandes equipes, novas equipes aparecendo no cenário do vôleibol mundial, muito altas. Imagina o campeonato na Europa, né? O que não é despecado, né? São muitas equipes com nível alto. A Polônia foi campeã da Europa, a Turquia venceu. A Polônia venceu a Turquia ontem por 3x2. É a Itália que também vem muito bem no cenário mundial. Foi convidada, porque não conseguiu, para que não tenha uma ideia, a classificação para a Copa do Mundo. Ele é uma equipe excepcional, Itália. A Turquia pede tempo, tempo, turco. Você está acompanhando a Copa do Mundo de vôlei no esporte de 3 seleções que classificam para os Jogos Uníquos de Atenas. Nós temos, como seleção de participantes, Japão, país cegue, Brasil, campeão sul-americano. Argentina, vice-campeã sul-americana. Egito, campeão africano. Estados Unidos, aparecendo como campeões continentais. Cuba, vice-campeão do continente. China, campeão asiático. A Coreia, terceira da Ásia. Polônia, campeã na Europa. Turquia, vice na Europa. República Dominicana e Itália, aparecendo como convidadas. É o que nós comentávamos também, né? A Europa, com muitas equipes excelentes. A Itália foi campeã mundial em 2002 e não conseguiu classificação, né? Foi convidada. De novo a seda na quadra. 17 a 15. China, bola fora, o ponto é brasileiro. Ataque pra fora da Aysun. Aysun aparece como a oitava melhor bloqueadora, até o momento, nessa Copa do Mundo. A Paula ainda tenta um alça ali atrás, mas não convenceu o primeiro árbitro. O primeiro não, o segundo. Fernando Aventurini em suspensão. Bia, pela saída atrás da linha dos três. Zé Roberto pediu. Vamos jogar também com uma largada. Zé Roberto usou a seguinte frase. Vamos melar a bola. Saiu a seda. Brasil 19, Turquia 16. Esse é um momento importante no segundo set. Barra. Natália. Primeira bola atacada pela Natália no set. Vem o Virna, vem o Virna no contra-ataque. Vibração brasileira, vigésimo ponto. A Virna que fez três pontos, mas sempre de contra-ataque, né? Está complicado a Virna pontuar durante os ataques. O bloqueio é muito forte em cima da Virna, em cima da Bia. O Brasil cresceu muito, principalmente no bloqueio. A Valequinha fez três pontos de bloqueio. A Valeuca, que é a outra jogadora de meio, fez mais um ponto de bloqueio. O Brasil já com quatro pontos de bloqueio. E a Turquia só conseguiu dois pontos de bloqueio nesse segundo set. Daqui a pouco tem moto velocidade no Sport TV. Daqui a pouco, o GP de Valência. O Japão vai vencendo o Egito nesse momento por 2,7 a 0. Guia faz a defesa. Arlene, bola para o alto. Paula, Paula, bem! Acreditou, atacou essa bola. Bonito o sorriso da Paula. Como o José Roberto diz, né? Foi batendo a meia-força. Um ataque mais inteligente, sem usar. Melando a bola. Exatamente. 21 Brasil, 16 Turquia. Agora um saque forte. Natália, diagonal curta. Primeiro ponto da Natália nesse set. Olha aí, a pouco ela atacou, a pouco, a sua primeira bola no set. É, os saques do Brasil são muito melhores. A ponto de conseguir neutralizar as jogadas de ataque na Natália. Espetacular! É craque! Fernanda Venturini largando de toque. 22 a 17, roda a Turquia. Saque errado. 22 a 18. Faltam 3 bolas na quadra turca. Fernanda. Faltam 2 bolas na quadra turca. 23º ponto do Brasil. Bia, 17 é sua. Bia, 17 é sua. É a Nesliã. Bahá. Passe não chegou na mão. Bola de graça. Vamos, Brasil. Divna. É set point. 24, 18. Eu particularmente prefiro que a Portista é o contrário, né? O Brasil perdendo o primeiro set e recuperando nos outros setes, né? Eu prefiro uma vitória por 3 a 0, mas vamos lá. Natália. Paula defende. Bia. Pode acabar agora o segundo set. Bola fora. Ponto da Turquia. Na verdade, o Brasil precisa conhecer a equipe adversária, né? O primeiro set sempre é um set muito de conhecimento. Set point. Acaba o segundo set. 25 a 19. 1 a 1. Vitória brasileira no segundo set. 1 a 1 em setes. Você está acompanhando a Copa do Mundo de Vôlei aqui no EsporteV, o canal campeão. Vamos ouvir José Roberto de Maranhão. 1 a 1 em sete Brasil e Turquia. Turquia venceu o primeiro set com 29 a 27. O Brasil venceu 5 a 19 no segundo set. E no EsporteV, a análise é de Turcio Sampson. Eu achei que a diferença foi o saque do Brasil. O Brasil entrou com um saque muito melhor. Na Turquia teve uma clara dificuldade de recepcionar. Quer dizer, a levantadora começou a levantar as bolas mais curtas. Complicou a vida das grandes pontuadoras do primeiro set, que foram a Natália e a número 17, a Nesliã. A Nesliã na rede. O Brasil precisa seguir com esse saque mais forçado, atrapalhando realmente. A recepção de saque dessas jogadoras. O Brasil fez 4 pontos de bloqueio. Em função dessa recepção ruim, o Brasil pôde antecipar o posicionamento do bloqueio. Fernando Aventurini, bola para a saída de rede. O ataque da Valesquinha, tocou no bloqueio. Ponto brasileiro. Valesquinha, que fez 4 pontos de ataque e contra-ataque e 3 pontos de bloqueio nesse segundo set. Quase. A bola quase pegou o tempo da Nesliã. Subiu certinho, a bola pegou na mão dela e saiu de posicionar a mão um pouco mais para dentro da quadra. 2 Brasil, 1 para a Turquia. O Brasil venceu o segundo set, mas errou mais ataques. Foram 4 erros de ataque no set passado. Ponto da Turquia. No ataque da Gumus Ezra. Nesliã. 2 a 2. Placar do terceiro set. Bela jogada, não caiu a Deslico. Fernanda, em suspensão. Deslico de novo. Bia, Bia. Ainda com mais força, com mais disposição. Na segunda vez. Sacando Bia do chão, saque balanceado. 3 Brasil, 2 Turquia. Bola pelo meio, Nesliã. Atrás da linha dos 3. Ponto da Turquia. Ponto da Turquia. Terceiro set, 3 a 3. Está aqui balanceado no fundo. Eis. Ezra. Bem dentro. Vira. Virna. Paula. Aquilo que eu falei. É quase um gancho. A Paula vem com o braço lá de trás. Ela atrasa o ataque, na verdade, né? É um tempo suficiente para fazer com que o bloqueio adversário caia um pouquinho. Paula sacando viagem. Parra. Fernanda. Pia pela saída atrás da linha dos 3. Bola fora. Torquia 5, Brasil 4 em suspensão. Fernanda chama a Virna. Caiu a largada. Bora na grana. E foi exatamente o que aconteceu. E foi exatamente o que aconteceu. Pelo fundo pelo fundo da quadra. Também na posição de saque. Natália. Bola defendida. Paula. Natália. Seu sorte. 6 a 6. Fernanda. Vem a Virna. Largou no meio. Segunda largada seguida da Virna que cai. A Virna tem dois pontos nesses sete. As duas. Os dois pontos com duas largadas. Atacando o Fernanda Venturini. Caiu. Caiu o ataque da Oslen. Tudo igual. 7 a 7. Fernanda. Fala para a saída. Para a Virna. Ficou no bloqueio. Vibra. Grita. Nesliã. No simples. Excelente. Poxa na mesa do bloqueio da Nesliã. Na verdade. O bloqueio simples tem que marcar muito bem a trajetória de ataque. Da jogadora. Na sequência do vôlei tem moto velocidade. GP. De Valência. Daniel Pereira. Trazendo todas as emoções da moto velocidade. Logo depois de Brasil. E Turquia. Sensacional bloqueio. A Turquia tem um ponto de bloqueio nesse sete. Na partida. A Turquia tem oito pontos de bloqueio até agora. O melhor sete da Turquia. Em bloqueios foi o primeiro sete. A Turquia tem cinco pontos de bloqueio no primeiro sete. A jogadora mais eficiente de bloqueio foi a número quatro. A Oslen. Que tem um metro e noventa e quatro. Jogadora de meio. Rede muito alta da Turquia. A torquia. Natalha no fundo. Bola boa. Bola boa, Ezra. A especialidade da Ezra é o contra-ataque, olha só. E sempre ali da posição dois, que a gente chama. Que é a saída de rede. Fernanda, Bia. Mais um ataque para fora. É o terceiro erro de ataque da Bia, desde o primeiro sete. Agora eu não acho que seja um percentual muito alto, porque a Bia é acionada o tempo todo. A Bia tem onze pontos em ataque de contra-ataque só no primeiro sete. O primeiro sete é o primeiro sete. A posição de Líbero tem a preferência no passe. Arlene, na mão da Fernanda. Bola para a saída de rede. Ponto do Brasil. É, deixa a Arlene passar, para garantir isso aí, olha. Recepção na mão da Fernanda. Quer dizer, não foi tão bem assim, mas como a Fernanda é brilhante, ela conserta quando a recepção vai um pouco fora. Ataque para fora. Ponto do Brasil. O Brasil encosta. Bateu muito fora a Esdra. Dez, Turquia, nove, Brasil. Neslian não definiu. Rápida, precisa. Valesquinha faz o ponto de empate. Você está revendo, Neslian atacando na diagonal. E a Valesquinha sem bloqueio. Mandou de segunda. Dez a dez. Nathália levanta. Neslian aliviou agora. Arlene bem. Vem a Paula. Ponto da Turquia. Ponto da Turquia. Terceiro ataque errado do Brasil. Foram os três únicos erros no terceiro sete. Fernanda Venturini. Passe na mão. Fernanda. Agora na bola de segurança para a Paula. Bola para a saída. Bia largou. Caiu. As largadas começam a cair mais. Os dois pontos que a Virna tem, né? O sete foram duas largadas. Quer dizer, a defesa da Polônia fica no fundo da quadra. É importante. Da Turquia. Desculpa. Já estou com a Polônia. Pensando na Polônia. Onze, onze. Neslian. Ponto turco. O juiz dá a bola batendo na antena. Dá ponto para o Brasil. Doze, o Brasil, onze, Turquia. Bola rápida de meio. Aissu. A jogadora vem caminhando, né? Dá uma arrancada final. Mais perto da levantadora. Doze a doze. Fernanda, em sustentão. Paula. Bola pegou no bloqueio da Aissu. Pensou no bloqueio brasileiro. Chegou o duplo do Brasil. De novo, bola fora. Roda o Brasil. Ponto brasileiro. Bateu muito para cima, Ézuda. Terceiro ataque errado da equipe da Turquia nesse sete. Turquia já tem quatro pontos sem erro. E atacando para o Brasil. Brasil e Turquia. Terceiro sete. Um a um em sete. Grande saque. Bola de graça para a quadra brasileira. É só trabalhar. Fernanda. Tempo atrás. Valeusca. Bola baixa para Valeusca. Neslihan. Largou. Arlene. Fernanda. Vem a Paula. Largada no meio. Agora se elegrafou. Já veio com o braço parado. Neslihan. Grande defesa. Virna. Não, Virna. Depois do peixinho da Bia. O quarto erro de ataque do Brasil foram os únicos erros nesse sete, foram de ataques, né? Já começa a ficar um pouco preocupante, porque é importante o Brasil não desperdiçar pontos, como vem desperdiçando em ataques. Fernanda na segunda. Ponto do Brasil. O saque foi na Natália justamente para dificultar a entrada dela, a corrida dessa jogadora. Dura para o ataque, né? É uma ótima estratégia da Paula. Foi uma ótima estratégia. Fernanda com o passe na mão. Vem a Virna. Ficou no bloqueio. Fernanda. De novo, Virna. Boa cobertura. Bola para a Natália. Defende o Brasil. Defende o Virna. Bia pela saída atrás da linha dos três. O Zé Roberto perdiu. Vamos começar a melar a bola. O Brasil vem alternando bem agora. Está complicado atacar. Larga. Tem a chance de um bloqueio, de uma defesa ou de um erro no ataque da Turquia. 15 Brasil, 14 Turquia. Bia. Bahá. Natália. Que cravada, hein? Cravada no vôlei. O ataque antes da linha dos três. Segundo ponto de ataque, terceiro ponto de ataque da Natália. 15 a 15. Fernanda Venturini. Vem a Virna. Diagonal quinta. Décimo sexto ponto do Brasil no primeiro set. 29, 27, Turquia. No segundo, Brasil 25, Turquia 19. Acesse a homepage do Sport TV, sportv.com.br. Veja toda a tabela dessa Copa do Mundo de vôlei. Acesse sportv.com.br. Vamos ouvir mais uma vez o José Roberto de Marais. A canhota que o José Roberto disse aí, ó. No início, mesmo e antes, número 17. Agora a Natália recebendo menos bolas, né? Por quê? A estratégia de saque do Brasil está super eficiente. Ela consegue neutralizar a Natália do ataque. A Natália é muito grande, é uma jogadora muito alta. Ela tem dificuldade de recepcionar e depois voltar para trás, para o fundo da quadra. E se posicionar novamente para o ataque. Então o saque do Brasil continua muito eficiente. A Nesliã tem um metro e oitenta e sete. Mais um ponto brasileiro, décimo sétimo. É a Natália, um e noventa e três. A Oslen tem um e noventa e quatro. A Seda, um e noventa e dois. Brasil na frente no terceiro sete. Na sequência do vôlei da Copa do Mundo de Vôlei. Todas as emoções da moto velocidade. Daniel Pereira e Falso Macieira trazendo o GT de Valência de moto velocidade. Logo depois de Brasil e Turquia. Na estreia o Brasil perdeu para a China, três para a China, um para o Brasil. E a Turquia perdeu para a Polônia por três a dois. Brasil 17, Turquia 15. Bom saque. E o saque balanceado da Fernanda, né? Na verdade um saque muito bem posicionado, um saque táctico. Mais um. Nesliã. Arlene. Birna. Vem a Bia. Arlene na cobertura. Fernanda na segunda. Barra. Nesliã. Belo rali. Pegou no bloqueio. Ponto da Turquia. E o Zé Roberto falava. No final, olha aí ela. Bola para a canhota. Posição quatro, posição de ponta. As jogadas são simples. É verdade. Não tem cruzamento. Só bola de segurança. Olha aí. Falando em armação de jogada. Fernanda fez um cruzamento. Alargada. Bia. Birna. Brigou na rede. Barra. Bola para ela. Nesliã. Bola para ela. 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 Categoria. A Birna disse que não pegou nela. Até jurou por Deus. Voltando à seda. Entrando no lugar da extra. Essa alteração foi feita nos 3x7. Funcionou, né? A seda é uma jogadora muito alta também. Com mais de metro e noventa. Isso aí. Fernanda. Fernanda. Pia. Pia tem 1,79. Fernanda Venturini. Pia. Acerta. Nesliã. Foi só o José Roberto falar que a Nesliã já fez três pontos em ataques e contra-ataques nessa passagem pela rede. Então a bola realmente é para ela. E ela está no vídeo. 18x18. Birna. Bloqueada. A seda, né? Ali. Entrou especialmente para fazer a marcação. E ela bloqueia a 2,97 do chão. Segundo ponto de bloqueio da Turquia nesse sete. Turquia na frente. 19x18. Fernanda Venturini. Bola de segurança para a Bia. Golden defende. Seda no contra-ataque. 20º ponto e turco. Segunda-feira, todas as segundas, às 9 da noite, tem Bem Amigos ao vivo com Galvão Bueno. Galvão recebendo seus convidados. Por Bem Amigos. Programa imperdível ao vivo no Sport TV, segunda-feira, às 9 horas da noite. Por Brasil! Por Brasil! Um a um em sete. O Brasil contando nesse sete com seis erros da Polônia. Foram três ataques errados. A Turquia. Desculpa, eu acho que eu estou fismando que é a Polônia, né? Acho que é o horário da transmissão. Está me deixando um pouco mais confusa. Pia, ponto do Brasil, décimo nono. Polônia é a campeã europeia, a Turquia vice. Pia, ponto do Brasil, décimo nono. José Roberto canta a jogada. Barrar. Mesliam. Ficou no bloque. Vamos marcar a Mesliam. Vamos lá. Pia. Fernanda. Vem a Paula. Bola colada demais. Guden. Lesbian. Ainda é inteligente, né? Porque ela vê que está sendo marcada o tempo todo. E a Arlene antecipou um pouco o deslocamento, né? Mas é isso aí. A função da Arlene é cobrir toda a parte da frente da largada. 21-19. 21-20. Brasil no terceiro sete. Dismico, Bia. Nós temos na janela a MotoGP. Lembrando que na sequência do vôlei, todas as emoções do GP de Valência. Perdão, nós temos a moto velocidade. Quis dizer moto velocidade. Essa é a largada das 125. Largada das 125. Daqui a pouco, todas as emoções da moto velocidade. Nós temos as 125 depois das 250. E por último, a MotoGP. Paula, ponto do Brasil. 22-21. Largada das 125 quilombradas. Você está revendo o ataque da Paula. No primeiro sete, a vitória foi da Turquia por 29 a 27. No segundo, a vitória brasileira. 25 a 19. Turquia 22, Brasil 21. Contra-ataque brasileiro, Paula. Nesliã pelo meio, atrás da linha dos três. Ponto brasileiro. No bloqueio. Bloqueada Nesliã pelo meio, atrás da linha dos três. Subiu o duplo do Brasil, Valeuska. Foi todo mundo fazer a marcação na defesa. O bloqueio duplo do Brasil. Porque nesse final de sete, só dá Nesliã o tempo todo a 17 da Turquia. 22 a 22. Barra. Bola pra ela. Ficou na rede. Errou a Nesliã. Ela também erra. Segundo erro de ataque da Nesliã nesse sete. Na sequência do vôlei, você fica com as emoções da moto-velocidade. Você viu a largada das 125. Depois nós temos as 250, a MotoGP, Daniel Pereira, Falso Macieira. E todas as emoções da moto-velocidade. O seco da Sistia deve estar dando alguma instrução para mudar essa estratégia dele de ataque e contra-ataque. Porque não querendo desmerecer o Brasil, fica até fácil. Porque só dá Nesliã o tempo todo. A levantadora parece que só tem segurança para levantar para a Nesliã no final do sete, né? Que é o número 17. A Natália, que foi muito eficiente, jogadora número 7 de ponta, na equipe da Turquia, quase não atacou nesse sete. Que acedo é que você vê aí? Nasceu em 1986. Apenas 18 anos. 17 ainda. 23 a 23. Vem a Paula. Set point Brasil. Paula entrou para ficar, né? É importante porque ela não trabalha só com força, força o tempo todo. Tem uma jogadora que atrasa o braço, tem muito recurso técnico e individual. Saiu a seda. Voltou a Ezra. Set point Brasil. 24 a 23. Bola para a Natália. Fica no bloqueio. De novo. Bolão na ponta. Natália. Defende Sassá. Arlene busca. Está valendo. Valeu toda a raça da Arlene. Natália. Arlene. Vamos nesse contra-ataque. Vem Sassá. Natália. Bola para ela. Bola para ela não. Bola mal levantada. O sete é brasileiro. Que ponto espetacular do... Defesa da Arlene batendo no poste. Exatamente. Ela ficou um pouco machucada, voltou para a defesa. Quer dizer, um sete merecido para o Brasil. Sete importante. 2-7-1 para o Brasil. Fique ligado no Esporte V. O canal campeão. Mais uma vez. A jogadora, como José Roberto Guimarães falou, a jogadora acionada no fim do sete. Pensei que a Natália seria mais acionada no último ponto. Inclusive, a Natália se corregou. A bola foi mal levantada. E foi da Turquia. O Brasil vencendo o terceiro sete por 25 a 23. São jogadoras altas, as jogadoras da Turquia. Mas jogadoras, às vezes, um pouco lenta. Que é o caso da Natália, do número sete. A Natália tem 1,93m. Pesa 77 quilos, quase 80 quilos. Com o alcance da jogadora do ataque de 3,4m. Mas ela vai perdendo as forças, né? Ela vai pulando cada vez menos. O Brasil tem chegado bem. Tem amortecido os ataques. Aí está a Nesliã no vídeo para a gente. Essa é a jogadora que o José Roberto fala o tempo todo para o Brasil fazer a marcação. É o número 17. E que eu acho também que a Turquia deveria ser um pouco mais criativa. Porque ficou fácil para o Brasil se antecipar no posicionamento de bloqueio do ataque da Nesliã. Eu não diria fácil, não. Porque ela virou quase tudo. É, mas acaba que ela fica sobrecarregada, né? É um peso muito grande para a Tepa. Exatamente. Era como a Isabel jogando na equipe do Flamengo na minha época, né? Ataque o tempo todo para ela fica complicado. A Turquia perdeu oito pontos em erros, beneficiando o Brasil também nesse terceiro sete. Errou um pouco mais do que nos outros sete. Agora o saque do Brasil, de parabéns, porque ainda muito forte. Está complicando o tempo todo a recepção do saque da Turquia. Vamos agora para o quarto sete, sacando o Fernando Aventurini. Grande saque, bom saque curto. O ponto da Turquia saiu no ataque da Ezra. Todos os filhos da Turquia jogam na própria Turquia. Bola rápida no meio. Essa bola volta para a quadra brasileira. Mais uma bola de tempo, mais uma bola rápida no meio. Olha, Esquinha. Já Roberto avisando, Paula, corredor. Passar no saque. Barrar. Voltou no pé. Pia e Valesquinha no duplo. Sorriso bonito da Paula. O Brasil no set passado fez apenas um ponto de bloqueio. Mas em compensação, no segundo set, só tinha feito quatro pontos de bloqueio. O Brasil tem no total, na partida, oito pontos de bloqueio. Bom ataque no fundo. Bom ataque no fundo. Tem que saltar, atacar, bloquear. Saca saltando. Ezra. Ponto da Turquia. Lembrando que para o Brasil é o último set. O Brasil vem vencendo por dois, sete a um. Bia. Bia sacando do chão. Natália. Bola pegou na mão da Valeuska. Bom ataque no corredor, Fernanda, de manchete. Uma bola na pinta para a Bia. A Bia fora da rede, olha lá. A Natália não acreditou. Exatamente, ataca bem para baixo, né? Natália abriu, Bia bateu sem bloqueio. Cinco Brasil, quatro Turquia. Paula sacando viagem, em cima da Natália. Caiu a bola de segunda. Bahar. Verando para a Turquia, aí a levantadora. Levantadora tem um metro e oitenta e um. Fernanda Venturini, Bia. Atrás da Natália, ponto do Brasil. Seis Brasil, cinco Turquia. Mesliã. Paula. Fernanda, de toque, na infiltração. Grande bola, botou no fundo. Aquela malícia, aquela visão sistêmica, né? Do jogo. Porque não é fácil. Você com seis jogadores do outro lado. Achar um buraco. Exatamente, ainda mais de toque, né? Mas é impressionante a frieza da Fernanda. Bloqueio brasileiro. O duplo com o Fernando da Venturini. Na sequência do vôlei, você tem a moto-velocidade. Nós temos, no momento, as cento e vinte e cinco correndo. Você vai acompanhando as cento e vinte e cinco cilindradas. Estamos ouvindo José Roberto Guimarães. Você está passando um pouquinho na frente dela. Logo depois do vôlei, tem a moto-velocidade. Vem aí. As duzentas e cinquenta, a moto de pé. O líder das cento e vinte e cinco é Héctor Barberá, da Espanha. O piloto André Baleirini sofreu um acidente. Está sendo removido agora para o hospital. Baleirini foi o vencedor da corrida anterior na Austrália. O primeiro set do Turquia, vinte e nove a vinte e sete. Depois o Brasil ganhou por vinte e cinco a dezenove. Vinte e cinco a vinte e três. Natália. Paula, Fernanda. Pia pela saída atrás da linha dos três. Natália. Bola fora. Bola fora. Nesliã errando. O jogo é em cima da Nesliã, em cima da Natália. A Natália já tem força para pular. O bloqueio do Brasil chega e amortece o tempo todo. Quatro pontos na frente do Brasil. Natália no pé. Sassá. Sassá já pegou a Natália cansada, né? O Brasil teve que encarar as pauladas da Natália nos dois primeiros setes. Acabou se dando muito bem. Mas ela no início do jogo pegava a bola muito alta. Atacava com uma diagonal curta, fortíssima. Ontem a Polônia venceu a Turquia por 3 a 2. A China venceu o Brasil por 3 a 1. Todas as emoções da Copa do Mundo de Vôlei. O Brasil, se mantiver o ritmo, vai chegar a sua primeira vitória, vai vencendo. Essa é a maior vantagem, a maior tranquilidade que o Brasil tem até o momento em um quadra doce. É verdade. Aproveitando aí o pobre sistema de ataque da Turquia, né? Que até pede as jogadas o tempo todo. Agora a gente não pode tirar os méritos da defesa também, né? Mas acho que de tantas jogadoras foram tão acionadas, né? A 17, a número 7, a Natália, que a Bia, né? As nossas jogadoras todas já estão no posicionamento correto ali pra fazer a defesa. 11 a 5. Nesliã empurrou. Bia pegou. Tem contra-ataque. Sassá. Ponto do Brasil. 12 a 5. 7 pontos na frente do Brasil. Segundo ponto da Sassá, olha ela aí. Ela entrou no lugar da Virna e também ficou. Fez um ponto de bloqueio e um ponto de ataque até agora nesse teste. Erro na recepção. 13 a 5. E a regularidade da Turquia foi pro espaço, né? Já quatro erros nesse teste. O Brasil vem impecável, vem bem mais regular. Entrando o Pelin, troca de levantadora. Com a recepção ruim, horrorosa, do jeito que está, acho que trocando levantadora não adianta absolutamente nada, né? Pelin, levantando de manchete a sua primeira bola. Bloqueio brasileiro abriu. Grande defesa. Fernanda. Sassá. Na diagonal, o Brasil faz 14 a 5. Sassá. Sassá. Na bola de segurança, encarou o duplo e se deu bem. Importante as jogadoras do banco de reserva, as jovens jogadoras do Brasil, substituir a altura as jogadoras titulares, porque amanhã o Brasil encara a Polônia, que é campeã europeia. Venceu da Turquia por 3x7x2. Bola de cheque. Não acreditaram no ataque da Fernanda. Já falei, foi atacante na seleção brasileira juvenil. Fernanda, nessa partida, já fez três pontos de ataque, né? Foram duas bolas de segunda, mais esse ataque. Pelin, bola para a saída para a Natália. Acabou o jogo da Turquia. Sassá virou um paredão ali, hein? Vamos ouvir o Zé Roberto. Agora mais tranquilo, Dússio. Outro jogo difícil aí nesse início de Copa do Mundo para o Brasil vai ser o jogo contra Cuba. Cuba que encarou a China hoje e perdeu por 3x7x0. Sempre lembrando que três seleções se classificam por Atenas. Brasil na frente no quarto sete com tranquilidade. 16x5. Esliã aliviou. Trabalhando de novo a Turquia. Natália. Fernanda Venturini. Bia. Falescinha levantou essa bola para a Bia. Pela saída atrás da Nia dos 3x, a Bia não foi. Volto da Turquia. Desligo. A Natália já fez dois pontos nesse sete, mas a maior parte dos ataques dessa jogadora aí que está no saque, o Brasil tem defendido bem nesse sete. Fernanda com o passe na mão. Zassá. 17, Brasil 6, Turquia. Zassá jogando muito bem. Já fez três pontos em ataque e contra-ataque e dois pontos de bloqueio. Fernanda, que sorte no saque. Ezra. Fernanda na infiltração, faz o levantamento. Bola para Zassá na segurança. Alargada. Natália. Fernanda Venturini de manchete. Pia. Ficou no bloqueio. O Brasil tem mais uma chance de ataque. Bola para Zassá. Parou o bloqueio. O que é alto. Oslin. A Oslin que pontuou muito no primeiro sete. Aí a garota, Seda. É, mas a Turquia não está dando trabalho no bloqueio nesse sete. É o primeiro ponto de bloqueio da Oslin nesse sete. 17 a 7, Brasil na frente. Olha, ela tocou no bloqueio. Ponto do Brasil. Liga a cicada da CINCE. Liga a cicada. 18 a Brasil, 7 a Turquia. Roda a seleção da Turquia. Sassá, Erro Sá. Primeiro erro do Brasil nesse sete. Vem bastante regular. Sacando Nesliã. Forçou na viagem. Fernanda. Paula. De novo, olha só o recurso da Paula, né? Atrasa bem o braço. Pega o bloqueio adversário. Caindo. Dezenove a oito. Brasil tranquilo no quarto sete. Bola para a saída. Ponto da Turquia. A China com a Ainsum. Todas as emoções da Copa do Mundo de vôlei. Paula. O Japão tem 3 a 0 no Egito. Fim de jogo. 3 para o Japão. 0 para o Egito. Vem de Brasil. 9 Turquias. 2, 7 a 1 para o Brasil. Natália. Voltou. Valeu. Fica no bloqueio. Já é o quinto ponto de bloqueio. Agora chega, Natália. Chega. Nesliã também, né? Número 17. O Brasil já chegou bem na marcação. 21 a 9. Um excelente quarto sete da seleção brasileira. Ela pegou no bloqueio da Paula. Caiu. Aissum no ataque. Na última Copa do Mundo, o Brasil ficou em terceiro lugar em 1999. 21 a 10. Valeu, Oscar. Ponto brasileiro. 22 a 10. Número 4. Número 6. Dêngel, Aissi Goksen. 22 a 10. Entrou Aissi Goksen. Grande destaque. Grande destaque. 23 a 10. Paula. É complicado a Erika voltar para esse filme, hein? Porque a Paula já vinha como titular na seleção com o Marco Aurélio. Acho que foi ali que foi o grande salto da Paula na seleção brasileira. Paula sacando 23 a 10. Aliviou bem. Match point. 27 espetaculados. 24 a 10. Um set tranquilo, já sabendo a marcação dos melhores ataques da Turquia. Muito bom, Brasil. Match point Brasil. Paula no saque. Caprichou no viagem. Em cima da Natália. Alargada. Fernanda de manchete. Sassá. Bola fica na quadra da Turquia. Eslian não definiu. Fernanda Venturini brigou na rede. Está valendo. Valeusca. Sassá. No corredor. Eslian na rede. Acaba o jogo. Com muita facilidade. Com muita tranquilidade. O Brasil faz impressionantes 25 a 10 no quarto set. É muito regular no saque o tempo todo. O Brasil deu um show aí de marcação de bloqueio. Fez 12 pontos de bloqueio em toda a partida. Quer dizer, os saques estratégicos, as substituições também do Zé Roberto foram ótimas. Primeira vitória do Brasil. Vitória brasileira 3x7x1. 27x29, 25x19, 25x23, 25x10. Na madrugada de domingo para segunda, às 4 horas da manhã. Brasil e Polônia ao vivo aqui no Sport TV. Na sequência você fica com as emoções da motovelocidade. Daniel Pereira e Falso Macieira trazendo as emoções do GP de Valência. Vitória do Brasil. Ótima vitória brasileira. Depois de um susto no primeiro set. O Brasil faz 3x7x1 na Turquia. Aí vai recebendo o prêmio de melhor jogadora do jogo. A Valesquinha. Sorriso bonito da Valesquinha. Tem motovelocidade na sequência. Fique ligado no Sport TV. O canal campeão. O Brasil faz 3x7x1 na Turquia. 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 Obrigado.